Oi, oi meus amores! E aí gente, tudo bom com vocês? Já estou aqui mais uma vez, né, nas ruas da 44, esse lugar tão querido e amado por vocês. Aqui tem várias lojas super baratas. E hoje eu venho mostrar um especialista em blusinhas, gente, a partir de 13 reais. O melhor de tudo é que aqui tem do P até o G3, G3 vestindo aí até o 52. Pouca gente faz, é uma numeração bem grande, muito procurada por todos vocês. Então agora vem conhecer aqui a loja comigo, tá? Fornecedor confiável, que envia pra todo o Brasil. E vocês vão gostar bastante. Eu já estou aqui diretamente com a proprietária. Olá pessoal, eu sou a Débora, proprietária da Planet T-Shirts. Hoje eu e a Karine vai mostrar pra vocês todos os modelinhos que a gente trabalha. Bastante cores, estampas, uma mais linda que a outra. E tem um diferencial muito grande. Olha só o tanto de opção, pode mostrar aqui, que a loja oferece e você pode escolher a estampa, Débora. Isso mesmo. Somente solicitaram o modelinho do catálogo, que eu envio todas as estampas disponíveis. A gente garante sim, cor e estampa, pra chegar tudo conforme o seu pedido. Vai chegar no ponto de revender, né? Isso mesmo. Então vamos começar com o nosso primeiro modelo, que eu achei super barato, porque é muito bonito. E você é especialista no visco... no... Viscolaicra, né? Isso, a gente trabalha com viscolaicra, fio 190, viscolaicra pura. Ah, muito bom, né? E o nosso forte é o estampadinho total, Karine, que é muito diferenciado, vende super bem, é muito bem aceito. E esse aqui é o modelinho embutido, pessoal, estilo cropped. Não fica mostrando a barriga, você pode usar com uma calça cintura alta, que veste bem demais. E qual o tamanho que vai ter nesse modelo? Esse modelinho é tamanho único, tamanho M, veste um 38,40, em média. E o preço? 13 reais. 13 reais apenas, tá, gente? E agora, mostrando aqui, olha só, uma opção no preto. Esse também tá muito bonitinho e ele é mais despojado, né? Isso, esse é um cropped que ele veste até o tamanho 42, porque ele é bem larguinho, né, Karine? Perfeito. Esse aqui eu vou querer pra mim, viu? Certeza. Esse ó, lindo, certinho. Vai, gente, imagina só com uma calça, lindo. Esse aqui vai custar quanto? Esse aqui também sai 13 reais no atacado. Tem bastante opção de cores, estampas, inclusive lojista que vende muito jeans, tem que levar muito cropped, que sai muito bem. Isso, sai demais. E agora, mostrando aqui, que ele tá bem aqui na frente, pode focar aqui. Gente, olha o tanto de estampa que tem nesse modelo. Muita mesmo. Você trabalha com mais ou menos quantas estampas? Olha essa. Karine, a nossa produção é semanal, né? Ai, gente, que linda. Então, assim, mais ou menos por semana, ou no máximo a cada 10 dias, a gente lança 15 estampas. Gente, 15 estampas e de um modelo só, né? Isso, de um modelo só. E agora, continuando, olha só. Ai, eu não quero de manguinha. Não tem problema, não tem desculpa também. Temos aqui regatinha, né? Isso, esse daqui é o cropped com amarração, regata, muito despojadinho, muito fresquinho, região aí de muito calor, campeão de vendas. E tá quente, né? Nossa senhora. Olha só, pessoal, tudo bem feito, bem costurado. Estou olhando tudo aqui pra vocês, tá? Então, faz uma amarração aí, ó, fica perfeito demais. Qual o preço desse? Esse daqui, eles também saem a R$13,00 no atacado, bastante variedade de cores, estampas. Seus clientes que compram aqui de R$13,00 uma blusa dessa, revende por quanto? Então, varia muito, porque tem cidades mais distantes que não tem muitas opções de loja. Então, sacoleira vende aí de R$29,90 tranquilo. Ainda dá pra vender à vista, ganhar dinheiro. E agora, eu também tenho muitos clientes que tem loja de preço único, vende de R$25,00, vende de R$28,00 e vende super bem, porque todas as estampas a gente faz pensando nisso. É muito vendável, não faço estampa diferente, tono assim demais. E toda mulher que é uma blusinha nova todos os dias. Isso. Gente, se eu pudesse, eu usava uma diferente todo dia, viu? E agora, eu tenho aqui, olha essa, que cor maravilhosa, né? Essa daqui, Karine, é a cor da moda, né? O laranja, ele veio pra ficar aí até o inverno. E assim, você colocou um neon que destacou muito, né? Isso. Essas aqui são as t-shirts tradicionais, né? Essas com frase. Isso daqui, gente, não tem erro. É venda certa. Isso mesmo. É venda certa. Essa t-shirt, ela sai a R$14,00, Karine, do P ao GG. E que tamanho é esse? O que eu tô achando ele bem grande? Esse daqui, ele é um tamanho G2. G2. É, G2. Gente. Vai vestir qual numeração? Ele vai vestir um R$48,50. Até o R$50, muito bom. Vou aproveitar que é uma cor mais clara e mostrar bem de pertinho aqui, ó, o acabamento da peça, tanto por fora. Débora, a gente sempre mostra tudo pro pessoal, tá? E por dentro também. Você garante? Posso virar e mostrar? Tranquilo. Olha! Garanto. Olha só, gente, tudo bem cortadinho, tá? Vamos ver aqui a manguinha também. Olha esse acabamento que vocês sempre reclamam e aqui não vai ter problema. Ela corta tudo e entrega bem retinho pra vocês. E a costura também é reforçada. Qual que é essa costura? Essa daqui é no press ponto. É aquela que não solta de jeito nenhum, né? Gente, pra durar anos e anos. Olha só isso aqui, muito bom. Então você vai passar no nosso teste de costura, viu? Parabéns pra mim, pessoal. E não vamos ter problema com essa loja. Então podem comprar tranquilamente. Tranquilo. Vão tirando o print, enviando o WhatsApp dela. Principalmente pra você que é da mesma variação. Essa aqui? Essa aqui também, da mesma variação. Ah, pode pegar. Ah, que cor linda essa verde, né? Gente, essa aqui vai vender muito. O público moda evangélica vende bastante. Vende. Eu sempre faço, toda coleção, eu procuro todos os estilos. Os estampas pequenas, delicadas, frases bíblicas, porque assim, é o que vocês vendem. Atender todo mundo, né? Atender todo mundo, exatamente. E essa aqui é R$14,00 também. É, elas saem R$14,00 do P ao GG, R$16,00 no G1, G2, G3. E as estampas, pessoal, são bem diferenciadas do mercado, tá? Da concorrência também. Então aproveite. Olha só, esse aqui já mudou o modelinho, né? É, essas duas aqui, elas são do mesmo modelinho. Linda, linda. Essa aqui é a minha cor preferida. Olha que linda, gente. Essa daqui é a nossa t-shirt Gola V. Ela tem a parte de trás, maiorzinha, no bumbum. Ah, legal. E super combina pra usar com leg, né? Isso. Manguinha japonesa, muito despojadinha. Essa daqui também é uma dos nossos campeões de venda e a gente tem sete numerações nessa blusinha. E sai por quanto ela? Ela sai do P ao GG, R$13,00. Parar? O GG, R$13,00? R$13,00. E no G1, G2, G3, R$15,00, gente. Muito bom de preço. Olha esse acabamento aqui por fora. Numa blusinha de R$13,00 não tem igual, tá? Olha aqui também. Tudo bem feitinho mesmo. E fora que não tem transparência esse tecido, né? Não, porque a gente trabalha, Karine, com a viscolaicra pura, né? Que existe variações de viscolaicra. E como que funciona pro cliente comprar aqui na sua loja? O pedido mínimo? O pedido mínimo pra envio é de 10 peças. Só 10 peças? 10 peças. Pouquinho, viu? Porque assim, a gente quer ajudar todo mundo, facilitar, né? Ainda garante estampa. Garante uns estampos, exatamente. Por exemplo, se você quiser comprar 15 peças, certeza que vai uma diferente da outra. Não vai nem igual. Compra até mais. E na loja física, o pedido mínimo é de 6 peças, pra envio 10, né? Sim. E a gente trabalha com várias formas de pagamento. Cartão de crédito à distância. Olha, dá pra cela, meu Deus. Pelo aplicativo da PicPay, em até 12 vezes. Porém, o juros é do aplicativo, né? E estudo com segurança. E estudo com segurança. Atualmente, é o melhor do mercado. E com PIX, depósito, transferência bancária, cotação de frete, a gente faz pelo que o cliente quiser. Facilita demais, né? Isso. Ajuda bastante. Gente, olha só, pra envio, só 10 peças, pelo amor de Deus. Vai dar aí uns 150, uns 180, né? Exatamente. Muito baratinho. Qual que é esse modelo, Débora? Esse daqui, Karine, é o modelinho tradicional, né? De t-shirt, tigolinha, ó, barrinha reta. Essa daqui, o diferencial da outra. Essa daqui, ela é uma frase fé, né? Com tercinho. O pessoal gosta muito de coisa evangélica. E esse silk com brilho também. Mostra de peça esse brilho. Bem diferenciado. E essa tá quanto? Essa daqui, ela sai 13 reais do P ou GG. Essa daqui, a gente não tem ela na modelagem plus, no estampado total. Tem no silkado. Mas a variedade é grande da loja, tá, gente? Essa aqui já mudou também, é o tamanho menor, né? É, essa daqui, ela é um tamanho, se eu não me engano, é um P ou um M. E essa daqui, eu creio que seja um G. E olha, gente, é o branquinho. Colocando minha mão por dentro pra vocês verem. Olha isso aqui, gente. Geralmente, o branco fica transparente. Exatamente. A sua peça não fica, né? Não, não fica. Porque o cio, que ajuda muito. E a gramatura, que é bem grande. Isso. A nossa viscolaica é de ótima qualidade. E agora, continuando com mais modelos pra vocês. Gente, aqui ela envia da forma que você quiser, tá? Por transportadora, correio, excursão, aéreo, tudo da preferência do cliente. Isso. A gente trabalha com qualquer jeito que o cliente quiser, a gente manda. E emite nota fiscal também, né? Emitimos nota fiscal do jeito que vocês quiserem. Pra segurança de todo mundo. Isso. Quem comprar vai receber tudo certinho. E a gente vende também pra CPF, CNPJ, sem problema nenhum. Olha que legal. E agora esse modelo tá bem bonito, né? Esse modelinho aqui, Karine, ele é um modelo que eu faço somente no Plus. Ele é tipo um dos campeões também de venda. Acabamento todo no viés. Ele é uma baby lookzinha com amarração no braço. É da abertura. Ixi, eu vendo super bem esse modelo. Gente, olha só o charme. Dá um caimento muito legal. Faz uma amarraçãozinha aqui, ó. Isso. E fica perfeito. O braço fica mostrando. É um charme, né? É um charme. E esse tecido aqui, olha só, muito bom. Ele é bem grande também. Todo com silk, em variedade de estampas. E lembrando que você pode escolher. Ela tem uma loja muito bonita aqui na região da 44. Pra você que vier até Goiânia, não deixe de conhecer a loja pessoalmente, que fica onde? A nossa loja fica aqui na Galeria Via Goiânia, bem de porta pra rua, abaixo do Mega Moda. Não tem erro. Atravessou a faixa de pedestre do Mega Moda pra cá, já é o Via Goiânia, desceu ao lateral, já chegou aqui. Pode te pedir a localização também, né? Pode me pedir a localização. Tem estacionamento aqui dentro da galeria. Tem estacionamento aqui na rua, super de fácil acesso. Isso. Pra facilitar, vai ficar tudo na descrição do vídeo também. Isso. E lembrando que dentro da cidade a gente faz entrega também por motoboy. E aí, quanto que é a taxa de entrega? Depende muito, né? Depende do local, né? Porque terceirizado, né? O motoboy depende muito. Depende da quilometragem. Tem que me enviar a localização. Mas aqui ela facilita tudo, né? Isso, facilita. E agora, continuando, outro modelinho. Esse aqui já é a golinha V, né? Essa daqui é a gola V, né? Tradicionalzinha, no plus. No plus. Gente, olha esse tamanho. E é esse aqui que veste qual a numeração? Essa daqui veste uns 52. Até os 52. Isso. É um tamanho bem grande. Ela tem modelagem de baby look, mas porém malha e estica muito, né? E o pessoal procura muito. E pouca gente faz esse tamanho, né? Pouca gente faz. Gente, é um público que precisa muito. E aí, vocês aproveitem e comprem muito aqui, tá? Olha só, já mudou a cor também. E o preto vende bastante, né? Vende. É campeão de vendas. Vende muito. Também é o mesmo modelinho, tá? O público blue size, Karine, ele tá muito carente de roupa. Muito carente. A gente só acostumou a fazer só tamanho único. O meu público reclama bastante tamanho único. Então eu quero ver todo mundo comprando, né? Isso mesmo. Pode comprar que a gente vai garantir qualidade, preço. E agora aqui, ó. Vamos aproveitar que eu tô pra essa parte aqui. Pode subir aqui, câmera. E mostrar só a variedade de estampas que ela tem. Gente, são muitas. Ela trabalha com tudo que é tendência. Tudo que está na moda, está em alta. Uma coisa está saindo na moda. Pois ela vai e compra e faz pra vocês. Essa aqui é muito linda. Essa aqui eu quero também pra mim. Sim, senhora. E vamos mostrar ela, né? Agora. Vamos mostrar ela no Plus. No Plus. Gente, olha essa cor. Uma cor tendência. Bem quente. Tá vendendo bem também. É o mesmo modelinho, né? É. Essa daqui é o mesmo modelinho, né? Essa outra variação de cor. Esse verde cana sai super bem. Campeão de venda. Qual o preço dessa? Ela sai R$15,00. R$15,00. Dá pra você revender. Olha só. Moda Plus Size de R$40,00. E essa aqui dá pra você colocar preço. Por quê? Não tem transparência. O tecido é muito bom. E o acabamento dela é impecável. Você é bem exigente, né? Claro. Tem que ser exigente. E cuidadosa também. E vamos aproveitar pra mostrar aqui mais variedades de estampas que a loja oferece, já que vocês podem escolher, né, Débora? Isso mesmo. Olha, gente, essa aqui tá linda demais, né? Muito fofinha mesmo. Delicada. Débora, qual o dia que funciona aqui sua loja? Aqui a gente abre de terça a sábado, das 8 da manhã às 5 da tarde. E só reforçando, pessoal, que o nosso envio é imediato, tá? Super rápido, né? Super rápido. A gente não pede prazo pra envio. Constou na conta o pagamento, a gente já envia no mesmo dia pra não ficar enrolando pra vocês. Então o pessoal tem que ser rápido também na hora de pagar, né? Entra em contato, escolhe as peças, faz o pagamento rápido. Até porque o nosso giro é muito rápido, né? Então... Ainda mais se você gostou dessas estampas que estão aqui, gente... Exatamente. As dúvidas são as primeiras que acabam, né? É, as primeiras. Sem dúvida. Então isso tem que ser... Ah, não, essa aqui tá muito linda. Quanto que custa essa? 13 reais. É o croppedzinho tradicional, tamanho único. Esse daqui veste até um 42, tranquilo. Gente, muito bonita. Então lembrando, tá? O pedido mínimo pra envio, apenas 10 peças. E pra você que vier até a loja pessoalmente, 6 peças. E esse aqui foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E Débora, muito obrigada pela parceria. Obrigada, obrigada a vocês. Você quer falar mais alguma coisa pra eles? Quero falar que quem vier a Goiânia e vem aqui na minha loja que eu vou estar esperando. Se não vier e quiser falar comigo, pode me ligar. Pode ser atendida por você mesmo. Por mim mesmo. Aqui eu fico aqui todos os dias. No online, também pode me chamar que eu também atendo. Então pessoal, já se inscreve no canal, deixa o seu like. Deixa também seu comentário me falando o que você achou dessa loja aqui de blusinhas, tá? Beijinhos. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.